Na bancada do PS tem a palavra a Sra. Deputada Cássio Pinto. Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Já não tínhamos dúvidas no início deste debate que qual era o modelo que o Sr. Ministro e o Ministério têm para o nosso país. Mas ficou claro ao longo deste debate qual é efetivamente. E é um modelo de uma autonomia centralista, é um modelo focado na trilogia do saber ler, escrever e contar e é um modelo nas disciplinas e nos conteúdos essenciais. E para isso nós não estamos com o Governo, não estamos com o Necrato. Não contará com o PS, não contará com o PS para esse retrocesso educacional. Quero aliás dizer-lhe que nos Estados Unidos, onde esse modelo foi implementado pela Administração Bush, ele se revelou um verdadeiro falhanço ao ponto de os seus responsáveis terem dito que não fez subir a qualidade nas escolas, nas padrões de ensino, nas escolas dos Estados Unidos. Portanto, o tempo é de inverter o caminho e de seguir outro rumo, Sr. Ministro. De seguir outro rumo não só na revisão da estrutura curricular, mas também de seguir outro rumo no que concerne ao aumento do número de alunos por turma e de seguir outro rumo também no que concerne a agrupar, 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 sem ninguém a ouvir, sem nenhum estudo e sem nenhum diálogo. Não se refugie, não se refugie, Sr. Ministro, na Torre de Marfim, da 5 de Outubro e desça à realidade, Sr. Deputado e Amídio Guerreiro, desçam à realidade. Ouçam os professores, ouçam os pais, ouçam os autarcas, ouçam os alunos, porque aquilo que estão a fazer é não ouvir ninguém e implementar uma reforma que nos vai conduzir a um verdadeiro retrocesso. Vamos aos factos, Sr. Ministro. Sobre a revisão da estrutura curricular, afinal, onde é que está a revisão para além da mera gestão de cargas horárias? O que é que fez à formação cívica? Que todas as entidades nacionais e internacionais entendem que deve prosseguir. Onde é que está, Sr. Ministro, onde é que está, Sr. Ministro, o número de professores já foi questionado por várias vezes nesta Assembleia, na Comissão de Educação, nunca respondeu quantos professores vão ser dispensados com esta sua reforma, a nível das educações tecnológicas, a nível das diversas, do aumento do número de alunos por turma experimental. Portanto, Sr. Ministro, desça à realidade e ouça aquilo que lhe têm a dizer os agentes educativos. Só podemos tirar uma conclusão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro está a esconder estes números com dolo político. Os números está a escondê-los ao Parlamento e está a escondê-los aos portugueses. Mas sobre desemprego, aliás, quero desde já dizer-lhe hoje, quero dizer-lhe, que neste último ano, no ano da sua governação, os números do IFP, os números do IFP não enganam, os desempregados a nível da educação aumentaram de mais de 6 mil para mais de 12 mil. Ou seja, houve um aumento de mais de 100% e mais. E a nível dos professores do ensino escondário e do ensino superior, esse aumento foi de 136%. São números do IFP e os números do INE vão também neste sentido. E sobre as horas para o desporto escolar, porque é que não respondeu ao deputado do PSD? E sobre as horas para a direção de turma, porque é que nada aqui disse? E sobre o relatório do Provedor de Justiça para os exames dos alunos com densidades educativas, porque é que não o citou? Também sobre a sua deriva de tudo examinar, Sr. Ministro. Porque é que não leu o relatório do Paulo de Santiago, onde põe em causa essa sua deriva por tudo examinar? Qual é o bom motivo e o bom estudo internacional que o credibiliza para aplicar os exames aos alunos do quarto ano? Diga-nos em que estudo internacional se fundamenta. E que dizer da sua ideia peregrina de aumentar o número de alunos por turma? Quero, aliás, dizer-lhe que o Partido Socialista apresentou um projeto e será bom que o PSD e o CDS aproveitem esse projeto para se sintonizar e votar a favor da redução do número de alunos por turma e sintonizarem-se com a frequência que utilizavam ao ano atrás. Termino, Sr. Ministro, dizendo-lhe o seguinte. O Partido Socialista deixa-lhe bem claro que não está, não está e não apoiará esta sua política de retrocesso educacional. Bem sabemos que o que o move mais do que a educação é uma obsessão. E é uma obsessão forte numa crença que tem por um sistema que pensávamos arredado no nosso país. Muito obrigado.